Assim está o Parque São Jorge, para a apresentação do Roberto Carlos, que vai acontecer daqui a pouco. A torcida do Corinthians chega em grande número. Eu arrisco dizer, inclusive, que o número de torcedores é maior do que quando o Ronaldo foi apresentado como reforço da equipe do Corinthians. A gente segue acompanhando aqui esta movimentação de muitos torcedores. E este é o palco onde o Roberto Carlos será apresentado para essa massa de torcedores que já marca presença aqui no Parque São Jorge. Outros muitos torcedores estão do lado externo, aqui da fazendinha. Roberto Carlos certamente será apresentado para mais de 6 mil torcedores, que era a expectativa inicial da diretoria do Corinthians. Mais uma vez, é uma grande festa. Roberto Carlos é um dos maiores jogadores do planeta e vai vestir um manto sagrado, preto e branco, que é o nosso Coringão. E já que todas as torcidas estão aqui representadas, eu quero pedir que é um ano especial, é o ano do nosso centenário, é um ano de paciência, é um ano de torcer como sempre torcemos. Mas com dignidade, com consciência, com responsabilidade, porque o Corinthians vem forte, mas só ficará muito mais forte com o apoio da nação corintiana. Por isso, eu imploro e peço que a nação esteja junto com o clube como teve nos últimos anos, que o Corinthians será imbatível. Obrigado e viva o Timão, viva a Corinthians! Calma aí, calma, calma. Calma aí, calma, calma. Mario, Luiz, por favor. Na foto, por favor. Beleza, gente? Certo? Roberto, quer vestir, por favor? Obrigado. Obrigado. Roberto, pode fazer todo mundo lá. Vamos lá? Calma, moço. Beleza, gente? Vamos agora, então, ouvir as primeiras palavras do Roberto Carlos, agora como jogador do Corinthians. Roberto, por favor. Boa tarde a todos, bom dia a todos. Eu já vivi momentos de emoções na minha vida, mas esse momento é único, né? Quando você vê toda essa massa corintiana gritando o teu nome, de verdade é de arrepiar, de emocionar. Eu só tenho que agradecer a todos por esse carinho e a recompensa vai ser dada dentro de campo, jogando um grande futebol e dando muita alegria a vocês, viu? Precisamos muito de vocês. Esse é um ano importante para o clube. Ano de Centenário, ano de Libertadores. Então, todos juntos vamos caminhar aí para essas conquistas importantes. E chegou mais um... Mais um para o bando, hein? Chegou mais um louco. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? E emociona de verdade. Estou muito feliz, muito feliz. É um momento maravilhoso da minha vida e eu espero recompensar tudo isso que vocês estão fazendo por mim dentro de campo. Muito obrigado. Agradecer a toda a diretoria, ao presidente, por essa confiança de todo mundo que está, que me trouxe para cá, que me colocou o projeto à disposição. Então, é... Agora só dentro de campo, nos treinamentos, fazer o melhor de cada um. Eu sou apenas mais um nesse time maravilhoso que é o Corinthians. Então, vamos trabalhar juntos para fazer uma ótima temporada. Muito obrigado. André, vamos dar início, então, à entrevista coletiva do Roberto Carlos? Pô, dá um boné para mim. Roberto, boa tarde. Boa tarde. Roberto, a gente percebe que você está nitidamente emocionado. E eu sei que você conversou com o Ronaldo, conversou bastante com o Ronaldo antes de fechar o contrato com o Corinthians. Eu queria que você falasse sobre o que o Ronaldo falou do Corinthians. O que mais te chamou a atenção sobre o Corinthians? A primeira coisa foi a estrutura que tem o Corinthians hoje e a torcida. O Ronaldo está sentindo em casa. Ele falou que jogar com a torcida do Corinthians é maravilhoso. Ele é um novo Ronaldo. O projeto do presidente, da diretoria é maravilhoso. Então, tudo isso me fez pensar em voltar para o Brasil e de assinar um contrato com o Corinthians. E trabalhar com grandes jogadores, que é o Felipe, que é Chicão. Um treinador maravilhoso, o Mano Menezes. Então, eu estou de verdade... Estou emocionado porque não é só ganhar título que te emociona. Você chega num estádio como aqui, que você sempre vê pela televisão. E vê de sentir de perto esse calor da torcida, esse carinho. E emociona. Só tenho a agradecer porque é maravilhoso, de verdade. Emociona? Porque eu tenho o coração, tenho o sentimento. E essa camisa agora vai me dar muito mais alegria do que eu já tive no futebol. Roberto. Roberto. Essa... Essa obsessão da torcida do Corinthians pelo título da Libertadores. Pode servir com uma pressão? Ou você acha que só vai servir de estímulo um combustível a mais para vocês dentro de campo? Isso é estímulo. O Corinthians vai jogar uma Libertadores num ano tão importante que é do centenário. Então, a gente não pode desiludir a nossa torcida. Nós temos que entrar no ritmo da torcida mesmo, de conquista de títulos. Se esse ano for a Libertadores, seria maravilhoso. Então, é o normal. Um time grande precisa ganhar competições grandes. E a Libertadores é o nosso desejo desse ano. E esse também foi um dos motivos para que eu vim aqui para o Corinthians para poder ganhar esse ano a Libertadores, que eu também não tenho. Então, eu acredito muito no destino. Então, se eu estou aqui no ano do centenário do Corinthians, no ano de Libertadores, é porque alguma coisa de boa vai acontecer. Roberto. Roberto. Primeiro, duas coisas rápidas. Primeiro, o tempo de contrato que você vai assinar para o Corinthians. E a segunda questão é o seguinte. Futebol brasileiro trazendo jogadores com mais de 35 anos. Queria que você falasse sobre isso. O Santos agora está pegando o Giovani. Você chega para vestir a camisa do Corinthians. O Petkovic foi bem no Flamengo. O Brasil trazendo jogadores e encerrando um pouco esse preconceito de jogadores mais velhos. São dois anos, né? Dois anos de contrato com o Corinthians. Mas se eu pudesse, depois de hoje, eu fico até 50, né? Mas eu... E também acho que essa elevadidade não tem muita coisa a ver. Eu, pelo menos, eu estou com 36 anos, mas a minha motivação é como se estivesse com 22, 23 anos. Então é experiência com a vontade, mesclado com a juventude. Enfim, acho que vai ser um ano... É um ano bom para o Corinthians. E mostra, mais uma vez, que idade não tem muita história no futebol, não. Roberto, você... Aqui à sua esquerda. Você ouviu os gritos da torcida do Corinthians agora, né? Você passou muito tempo no futebol europeu. Mas aqui no Brasil, você... Ainda é reconhecido pelos títulos que você conquistou com a camisa do Palmeiras. E pela sua declaração de amor ao Santos. Você disse, inclusive, que ia encerrar a carreira lá. Esquece tudo isso agora? Você é corintiano? Quando saiu a história de outros clubes, eu já estava fechado com o Corinthians. Foi apenas uma estratégia bem feita e bem montada pela gente que a imprensa não podia saber. Em relação aos clubes que eu joguei, já passou. A realidade hoje é outra. Hoje eu sou um corintiano mais. Hoje eu quero ganhar títulos com a camisa do Corinthians. Hoje eu quero trabalhar para a nossa torcida. O meu passado faz parte do passado. A realidade hoje é alegria no Corinthians, felicidade no Corinthians, ganhar títulos com o Corinthians, jogar bem no Corinthians, dar alegrias à torcida do Corinthians. Tudo que se envolva o Corinthians eu estou à disposição hoje. Passado, passado está.